E olha, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Ministério Público gaúcho que queria levar a júri popular um homem acusado de homicídio apenas com base em informações colhidas no inquérito policial por testemunha indireta, ou seja, que não presenciou o fato. Veja só. Em um julgamento, é comum ver debates acalorados entre a acusação e a defesa para decidir o futuro do réu. E um juiz responsável por lavrar a sentença ou a decisão final. E quando se trata do júri popular, como isso funciona? É uma forma que a justiça brasileira utilizou para poder fazer uma condenação de uma forma mais justa em relação aos casos mais graves, que no caso são os crimes contra a vida. Quem dá a sentença é o corpo de jurados populares. Ainda de acordo com o advogado, a legislação não admite, por exemplo, que uma pessoa seja levada ao júri popular antes que as informações colhidas durante o inquérito policial sejam confirmadas pelo juiz. Com esse entendimento, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na época, um homem foi acusado de homicídio qualificado, mas a única prova era o testemunho de uma pessoa que não estava na cena do crime. Apenas tinha ouvido uma vizinha comentar, mas nem essa vizinha foi encontrada para depor. Para o ministro Rogério Esquietti, é preciso ter cuidado quando o testemunho é dado de forma com que se viu ou viu. Embora a competência para julgar crimes de natureza dolosa, seja do tribunal ou do júri, a preocupação maior é com o direito da ampla defesa previsto na Constituição Federal. E as fases anteriores ao julgamento do processo são exatamente para que se faça um filtro nas informações que são prestadas. E isso acarreta uma decisão justa, evitando até mesmo possíveis erros de julgamento. Todas as provas têm que ser confirmadas em juízo. Não basta um depoimento na delegacia. Nós temos que ter a confirmação em juízo. O que vale é o que está em juízo. E se não há essa confirmação, de forma nenhuma nós temos a possibilidade da condenação.